Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e mais uma dica do canal. No vídeo de hoje, então, eu vou ensinar pra vocês como que é o método pra gente enraizar estacas de rosa do deserto, tá? Como vocês estão vendo aqui, eu já apudei as minhas rosas do deserto e deixei essas estacas aqui com canela, ó, tem canela aqui, descansarem em torno de três a quatro dias pra elas começarem a cicatrizar. Se você não puder esperar que a sua estaca, ela cicatrize, porque aí na sua região tá fazendo muita chuva, você pode pegar a sua estaca e passar esmalte ou cola aonde ficou o corte dela, onde ficou a cicatriz. Aqui, eu tô com um potinho, olha só, que eu já furei no fundo. Eu vou utilizar pra isso apenas areia de construção. Ó, eu vou colocar areia de construção, essa aqui que eu tô utilizando, ela já está úmida, tá, pessoal? Se a sua não estiver úmida, aí você pode umedecer ela. Então, eu vou colocar bastante areia simples de construção mesmo, ó. Depois que as minhas estacas estão bem cicatrizadas, eu coloco aqui e vou pressionar bem, ó. Coloquei aqui, pressiono bem, coloco a próxima, pressiono bem. Dá pra colocar de três a quatro galhos no mesmo vasinho, pra gente cuidar tudo junto e facilitar. Colocar mais uma. Essa outra aqui eu vou colocar em um outro vaso, tá, pessoal? O que que eu vou fazer com esse potinho agora? Então, depois que eu fiz esse processo aqui, como eu disse pra vocês, a minha areia já está úmida. Eu vou pegar esse potinho aqui e vou deixar ele na sombra. É bem importante que deixe na sombra até que comece a nascer as primeiras brotações, tá? Essas aqui já estavam nos galhos, então, eu não vou contar. Eu vou contar as novas brotações que vai nascer. Conforme for nascendo as novas brotações, aí sim, eu vou levar esse vasinho aqui pro sol, pegar em torno de uma, duas horas de sol por dia, o sol da manhã, que é o sol mais fraco. Por quê? Porque aí sim, o sol vai facilitar mais ainda, que crie mais folhas nos nossos galhos, tá? Então, quando isso acontecer, eu volto pra mostrar pra vocês e dizer em quantos dias que criou as primeiras raízes. Voltei, pessoal, pra atualizar vocês de uma das mudas que eu fiz. Olha só. Ela já meio que quis sair uma brotação, já caiu essa brotação, que seria uma florzinha, tá? A pessoa já brotou de volta, caiu outra flor e agora ela está com folhas. Esse vasinho aqui, ó, tá quase seca a areia e ela está completando hoje 58 dias, tá? Então, vamos ver como que está o resultado dessa muda aqui com 58 dias. Eu molhava ela, pessoal, em torno de uma vez na semana. Isso quando não chovia, tá? Quando chovia, daí eu não regava, porque a umidade do ar já fica bem, bem úmida, né? Tirar daqui, olha só. Pra mostrar pra vocês. Eu vou lavar pra vocês conseguirem enxergar melhor. Olha só, pessoal, pra vocês verem bem direitinho. É as raízes da nossa estaca mesmo. Já começou a enraizar aqui, não apodreceu. Tá bem saudável. As raízes também estão bem saudáveis. Então, o que eu vou fazer com essa estaca? Eu vou manter ela aqui na areia por mais alguns dias, tá? Por em torno de mais um mês. Aí sim, depois eu vou mudar ela pra um vasinho definitivo. Mas olha só, dá pra ver que dá super certo. Uma das dicas é nunca deixar a sua areia totalmente enxercada. Senão, vai sim começar a apodrecer. E aí, você vai perder a sua estaca. Se ela começar a apodrecer, uma dica que eu dou pra vocês é pega e corta aonde ela está apodrecendo. Faz o processo novamente e coloque ela pra enraizar novamente pra você ter sucesso e não perder a sua estaquia. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like pra apoiar o canal. E eu espero todos vocês no próximo vídeo.